Música Ei, amor, parei no teu sorriso, meu sorriso me ganhou Ei, gatinha, me chamem de pai, te chamam de rainha Ei, amor, parei no teu sorriso, meu sorriso me ganhou Ei, gatinha, me chamem de pai, te chamam de rainha Música Ei, gatinha, me chamem de pai, te chamam de rainha Ei, gatinha, me chamem de pai, te chamam de rainha Ei, gatinha, me chamem de pai, te chamam de rainha Eu tô entendendo, aqui vocês de Miriam tá tratando o mais alto de todos É o mais baixo de todos, vou passar pra lá de lá Vai ficar aqui, tá tratando? Então, ei, amor, ei, amor, vem lá Ei, amor, fale no teu sorriso, teu sorriso é melhor Ei, gatinha Ei, gatinha, me chamo de farinha, me chamo de farinha Ei, amor, fale no teu sorriso Filme, Andrado, conta comigo agora, ei, gatinha Ei, gatinha, me chamo de farinha, me chamo de farinha Vocês tão parecendo deputantes de 15 anos Todo mundo fica lá atrás, ninguém fica aqui, ó Vou descer e vou cantar aí embaixo agora Todo mundo fica tão longe assim, os caras também ficam Todo mundo preocupado quando outras disseram Ah, que eu vou conseguir conquistar essa menina E todo mundo fica tão longe assim, não é não, aqui, ó Ei, amor, fale no teu sorriso, teu sorriso é melhor Ei, gatinha Ei, amor, fale no teu sorriso, teu sorriso é melhor Aqui, pai, que te chamo de... Ei, amor, ei, amor, fale no teu sorriso, teu sorriso é melhor Ei, gatinha Ei, gatinha Ei, gatinha Ei, gatinha Vamos se voar Te levo na Bahia, meu bem Te encheu de alegria também Te encheu de alegria também Te encheu de alegria também Muito, muito louco, muito louco de paixão Quero chiclete no meu coração Produçam Lá, 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 aí Têm tombe, Ei, amor, parei com o teu sorriso, teu sorriso me ganhou. E a outra é, ei, gatinha, me chame de pariu, que eu te chamo de rainha. Então venha, venha, venha. Ei, amor, parei com o teu sorriso, teu sorriso me ganhou. Ei, gatinha, me chame de pariu, que eu te chamo de rainha. Agora sim, assim. Sou chicleteiro, louco, louco, louco de paixão, quero chiclete no meu coração. Sou chicleteiro, sou chicleteiro, louco, 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 louco de paixão, quero chiclete no meu coração. Sou chicleteiro, sou chicleteiro, sou chicleteiro, louco, louco de paixão, quero chiclete no meu coração. Sou chicleteiro, sou chicleteiro, sou chicleteiro, louco, louco, louco de paixão, quero chiclete no meu coração. Sou chicleteiro, sou chicleteiro, sou chicleteiro, louco, 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 louco E por aqui